Música Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e faceiro Foi que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar Eu vi o amor Seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem água Quai, seu app de vídeos curtos